O Edson usa uma prótese no olho direito. Ele perdeu a visão num acidente de moto quando tinha 16 anos. A gente colidiu no ônibus, na fechada, na descontrolada moto, ele foi no rumo do meio fio. Aquilo freou, voei por cima dele e bati de cabeça no muro, atravessei o muro com a cabeça. Aí nisso eu tive traumatismo craniano, coágno no cérebro, queimador de terceiro água nas duas pernas. O primeiro do vaso sanguíneo que joga sangue para o cérebro e a perforação do olho direito. Fiquei em coma em Mineiros 10 dias e no dia do meu aniversário acolhei no coma. Aí de Mineiros para cá foi 12 paradas cardíacas, 12 em Mineiros, 7 dentro do autoimóvel e mais 3 horas que eu cheguei no Hugo. Edson era açougueiro e teve que se adaptar num trabalho para pessoas com deficiência. Hoje é ajudante de pedreiro na obra desse prédio, que terá quase 40 andares. Eu entrei na empresa, mas foi para a oficina, para me cuidar da oficina, lá na garagem e tal. Só que aí eu não gostei muito de lá, fiquei lá seis meses. Aí pedi para me transferir para a obra, aí começou aqui e eu estou aqui desde então. O Isaías também ficou cego de um molho em um acidente. Foi na roça roçando, mas meu pai bateu um pau. Você era adolescente, hein? Era. Ele trabalha há 18 anos na construção civil e a deficiência nunca foi problema para fazer um monte de tarefas. Toda coisa, barreira, montar madeira, cavar barro, carregar, todas as coisas que a gente mandava para a gente faz. Tem muitos deficientes físicos querendo trabalhar e muitas empresas querendo contratar. Só que na falta de um intermediário, isso às vezes acaba ficando complicado. Nesta construtora, onde nós estamos, por exemplo, tem quatro vagas em aberto. E não está sendo fácil encontrar um candidato. Temos bastante dificuldade. Hoje a gente tem vagas abertas, disponíveis, que não estão sendo preenchidas, porque a gente não está conseguindo encontrar. Realmente é bem difícil. Por isso, o Serviço Social da Indústria da Construção no estado de Goiás, o Seconci, criou um banco de dados para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Basta as empresas interessadas se cadastrarem. É só fazer o preenchimento do formulário e a partir dessa adesão ao projeto, ela já pode fazer a solicitação do candidato sempre que houver necessidade. Segundo a legislação, a empresa que tiver entre 100 e 200 empregados deverá destinar 2% das vagas de trabalho a reabilitados e pessoas com deficiência. O Seconci vai fazer a busca de profissionais em associações como APAI, ADFEGO, mas os interessados também podem deixar o currículo na sede do Serviço Social, que fica na rua C136, no Jardim América. Ou pode entrar em contato conosco através do telefone 3250-7500, que também a gente vai fazer o banco de vagas interno. Quem tem funcionários deficientes físicos garante que eles não perdem em nada para nenhum outro. Pelo contrário. Na obra que nós temos dois funcionários, e um deles inclusive é melhor do que muito funcionário, que está lotado em outras funções, ele atende muito bem a gente. Isaías e Edson amam o trabalho. Isaías, inclusive, já realizou um sonho graças ao serviço. Comprei uma casinha para mim, para a mulher. Estamos vivendo a vida aí na casinha nossa mesmo. E o Edson? Ah, ele também tem sonhos. Eu quero fazer esse prédio, eu tenho que construir esse prédio para construir minha casa, mas depois, né? 2020 aí que está o prazo para a gente entregar. E depois, lá para 2021, eu quero começar a construir a minha casa. Aí vai ser minha construção, né?